Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez estou utilizando o site Portal do Bitcoin com o tema Ripple tem vitória contra a SEC e consegue documentos sobre Bitcoin e Ethereum. Antes de começar a ler a notícia, gente, quero muito agradecer pelo apoio ao canal. Eu peço desculpas que normalmente eu consigo trazer outras notícias, mas como a minha vida aqui anda um pouco corrida até eu organizar ela, creio que semana que vem já organizo, eu vou começar a trazer outras notícias sobre outros ativos digitais. Por enquanto eu vou trazer sobre a Ripple, que é uma novela que a gente acompanha, nossa novela mexicana do SBT, e vamos ver o que acontece. A Ripple teve uma vitória contra a SEC. No último vídeo eu estava falando que sempre, porque da valorização da Ripple, ultimamente valorizou muito, graças a Deus, ainda bem, espero que valorize mais. É porque ela não venceu a guerra ainda, ela está vencendo batalhas, ela venceu uma batalha aqui contra a SEC, venceu outra ali, mas a guerra ainda não foi vencida. Mas vamos ver o que essa notícia tem para falar para nós. Desde dezembro a Ripple está lutando contra um caso de 1.3 bilhão de dólares movido contra ela pela Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos, que acusa a empresa de pagamentos digitais de fornecer um título não registrado na forma do seu token XRP. Até então, gente, quem acompanha o canal não é novidade nenhuma, todo mundo sabe que a Ripple sofreu um processo em dezembro de 2020 pela Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos, falando que o XRP era um título não registrado. E agora está na luta para falar que é um criptoativo. A empresa ganhou hoje uma decisão que exigirá que a SEC entregue documentos internos sobre Bitcoin e Ethereum. Isso aqui é uma das coisas que a Ripple andava afirmando muito para a Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos. Por que você está considerando o XRP um título? Já falou que era por causa da alta centralização do token. O Bitcoin e a Ethereum é mais descentralizado que o XRP. Mas já falou por que você considera o Bitcoin e a Ethereum como um criptoativo e o XRP como um título. E agora a SEC não quis liberar os documentos e parece que conseguiu. Com o resultado, o público em geral pode em breve dar uma espiada por trás da cortina da Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos que historicamente tem sido discreta sobre o status regulatório da criptografia. Dependendo do que tiver escrito nesses documentos, gente, com certeza a vitória da Ripple em cima da Comissão de Valores Mobiliar dos Estados Unidos é garantida. Por isso que esses documentos aqui são muito importantes. Apesar da boa notícia, eu olhei agora no CoinMarketCap e não subiu. A cotação está permanecendo estável, mas num patamar acima do que aconteceu no processo em dezembro. Então, muito bom. Porque também o mercado inteiro está corrigindo. Nós chegamos a 2 trilhões de dólares de valor de mercado, de capitalização global, se não me engano. Ou se não chegou a 2 trilhões, chegou quase a 2 trilhões. E o mercado é normal, corrige, muitos tokens caíram e era uma hora boa para comprar quem gosta de investir quando o mercado corrige, controlar a ansiedade. Em 15 de março, a Ripple Lab, juntamente com seus correus, CEO Brad Greenhouse e o presidente executivo Frizz Larsen, entraram com uma moção para obrigar a SEC a entregar documentos relativos às comissões da SEC sobre Bitcoin e Ethereum ou suas comunicações internas sobre o XRP, entre aspas. Por quase uma década, a SEC observou, enquanto o XRP crescia e se desenvolvia, sem emitir nenhuma orientação formal de suas vendas, que suas vendas podem ser legais. Isso aqui eu sempre falei nos vídeos. Desde 2013, a Ripple anda vendendo o XRP e distribuindo o XRP no mercado, as corretoras andam negociando o XRP. E agora, em 2020, que a Comissão de Valores Ambrados dos Estados Unidos vai processar a empresa, escreveu no processo, dia 15 de março, a juíza do Tribunal Distrito Federal, a Sarah Netburn. Entre aspas, a SEC, no entanto, anunciou que as vendas de dois ativos digitais semelhantes, Bitcoin e Ether, não eram ofertas de títulos. A SEC, por meio de comentários públicos do ex-presidente Jay Clayton e do ex-diretor de execução William, tornou conhecido que não considera Bitcoin e Ethereum as duas maiores criptomoedas de valor no mercado como títulos. No entanto, a comissão não emitiu qualquer orientação formal que explique, em pormenor, como chegou a esta conclusão. Um título é um tipo de contrato de investimento que implica a expectativa de lucros futuros. Isso aqui também não é a única notícia recente, né, gente? É que a Ripple realmente ganhou essa batalha contra a SEC, que agora vai ter que liberar esses documentos e mostrar por que ele considerou o Bitcoin e Ethereum uma criptomoeda e o XRP está sendo considerado um título. E como fala a notícia, o XRP não é considerado um título pra mim, porque quando você investe numa ação, você está comprando um título e aí eu não tenho valor monetário, você não troca, você, por exemplo, não vai ali na esquina e fala, não, vou te dar uma ação da Oi BR3 aí e você me dá um pão. Não é desse jeito que funciona. Já foi provado e a juíza reconheceu que o XRP tem o valor monetário e além do valor monetário, o XRP não se enquadra nos testes utilizados pela SEC para títulos. Então, bem provável, gente, a Ripple está com tudo nesse processo, bem provável, apesar a gente não sabe como é, mas eu acho bem provável uma vitória da Ripple. A Ripple provavelmente está procurando menções da SEC ao XRP como uma moeda virtual, como o Bitcoin e Ethereum, o que reforçaria seu caso de que deveria ser tratado de forma semelhante. É isso que eles querem encontrar no documento. Se o documento apresentar qualquer indício de que o XRP pode ser uma criptomoeda, a vitória é garantida. Ele também pode obter alguns insights sobre os critérios da agência para determinar quantos ativos digitais são e não são títulos, o que poderia, então, presumivelmente, usar para argumentar que o XRP atende a esses requisitos. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Dependendo do que tiver escrito nesses documentos da SEC, provavelmente a vitória é garantida para a Ripple, entre aspas. Vou conceder, em grande parte, a moção dos erros, disse o juiz Netburn, durante a audiência, conforme relatado pela Lei nº 360. Ela incluiu documentos como atos de reuniões e memorandos internos como parte do pedido, mas não é em meios internos da equipe. A SEC argumentou contra o movimento, alegando que as ações do promotor são o que precisa ser o foco aqui. É o foco, eu nem entendi essa parte. O XRP subiu 22% nas últimas 4 horas, chegando a 1. Não vi essa alta, gente. Não deu tempo de acompanhar o mercado. Não vi essa alta, mas que bom que ultrapassou 1 dólar. Mas como o mercado está corrigindo, deve ter baixado menos de 1 dólar, mas provavelmente pode chegar a 1 dólar novamente. Isso é o preço mais alto em 3 anos. É, provavelmente vai passar 1 dólar. É uma notícia muito boa, gente, para quem gosta do XRP, para quem acompanha, até para o mercado de criptomoedas inteiro, até você que não gosta de XRP ou Ripple, é uma notícia muito boa, porque a SEC provavelmente, se ganhar esse processo, vai entrar com ação contra outros ativos digitais também. Então, ela perdendo esse processo para a Ripple, provavelmente vai dar uma segurada no mercado de criptomoedas, vai estudar melhor e ver quais ativos merecem ser processados ou não. E a Ripple foi a primeira, uma das primeiras criptomoedas a ser processada, por ser considerada um título para a Comissão de Valoros Unobiliários, mas aí está levando a sua. Não venceu a guerra ainda, mas a Ripple anda vencendo cada batalha. E isso é muito bom para nós. Eu sou o Roar Holder de XRP, penso em vender daqui 5, 10 anos para ter minha aposentadoria, mas quem gosta de fazer day trade, gosta de acompanhar gráfico e notícias, talvez seja uma boa oportunidade para tentar tirar um dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia, gente. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.